Olha galera, ali é o parque Maria da Luz Ali é a estrada Ali é a parque Ali é a parque Maria da Luz Agora chegamos no BR 400 metros Olha galera, chegamos na área de Zé Marinho Olha 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 galera Uma tordija Uma cremela Uma tordija Uma tordija Tem três anos, né? É Os carralos são bons E o outro lá está dando destaque Olha o irmão do Nilo É filho Apolo Ele está correndo Tem quantos anos? Esse aqui tem três anos Vai fazer três anos Isso não é novinho Olha galera o cavalo Deu um estilizado O choque está ligado? Está ligado Ainda a choque tem um cavalo aqui Casal? Dois machos, né? É, dois machos Ele está aí para vender, esse e aquele lá Esse outro não é não Que é de outro rapaz Vale quanto por esse? A gente tem vendido por doze Treze mil, dez mil Depende do documento Um É um novo bairro Vai do Nilo Você é bom? É Olha galera Aqui é onde fica as águas paridas Olha lá Uns filhos de Nilo E a Palamita Se não me engano aqueles dois ali É filho de Nilo Aqueles dois ali Correndo Correndo Ó galera Chegando na pista São os prêmios São os prêmios do Nilo Estão perto de faria As matrizes Eu acho que é essa que é A filha do treu É Ó galera A pista Do parque Ó A pista Ó Aqui é onde vai sair Protetor Ó A pista A pista Que a bintelou Cusana Ó Que é o que é O que é que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? É o que é o que é? O que é? O que é? O garanhão principal é o após o lamíte e o milapólo fresco. Olha galera, que bancada. Ali, cartaz dele. Aqui onde tira o protetor. Abre aqui, quando o boi vem. O boi fica aqui, entra aqui e fecha. Aí, eu já me tiro o protetor, aí sai tudo bem e fica aqui nesse cor. Olha galera, Parque BM, que é a imprensa, o bem está animado ali. Olha galera, o tamanho daqui, que é muito grande. Olha a pista do Parque BM. Acho que aqui é o camarote, grande. Olha aqui, fica os patrões. A senhora laquejada. Os cantar aqui fica. O povo aqui, olha. O patrocinador. Olha galera, o redondel. Para dar mal aos cavalos. Achei? Achei? Achei. Achei. Achei na roda, vem para a gente também, olha. Achei na roda, vem aqui. Já está, já está. Está aí, está aí. Está ali? Está aí. Está aí. Olha aí. Vocês vão para aí comigo hoje. Achei. Achei na roda, vem aqui.